A CIDADE NO BRASIL 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 É o papagaio quebrado do inferno 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 E eu tô na luta Eu tô na peleiva Eu tô na peleiva Everybody! E eu tô na peleiva de um mal-a-luta E eu tô na peleiva de um mal-a-luta Tchau. 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 Ei, motorista, para aí que eu quero entrar Eu também quero ir para a terra do metal Ei, motorista, para aí que eu quero entrar Eu também quero ir para a terra do metal Ei, motorista, para aí que eu quero entrar Eu também quero ir para a terra do metal Ei, motorista, para aí que eu quero entrar Eu também quero ir para a terra do metal Ei, motorista, se essa porra não virá Eu também vou chegar lá na terra do método Ei, motorista, se essa porra não virá Método, método, método Vamos perder o método Seguimos, beleza, coisa boa Depois de vários problemas técnicos aqui sendo resolvidos Finalmente conseguimos, velho Por incrível que pareça, estamos aqui, né Antes tarde do que nunca Antes nunca do que sempre Apenas, velho Sejam muito bem-vindos É Dão, Deus é o meu sonho aí Tá aí com nós já no comecinho Salve, Noc, um beijo pra todo mundo Vamos ter aí algumas horinhas de gameplay Hoje eu tenho que sair mais ou menos por 5 horas Que eu preciso fazer um compromisso, mas voltando Continuaremos que a minha intenção hoje É dar uma boa avançada aqui Nesse jogo, velho Que a gente parou ele bem no começo Então eu preciso, porque preciso Dar uma avançada legal nele hoje, velho Eu preciso Pelo menos, porra, sei lá Chegar na metade desse jogo, mano Tá aqui, tá certo Então seguimos Vamos lá Tá pegando o jogo aí, mano? Não sei se tá pegando Não consigo ver F*** Nossa, mano, pô Essa missão é mó chata, velho Mas vamo lá Let's bora, bora que vamo Tá Ah, TV, confirma que você vê a igreja na cidade Nós dizemos que começa a hora Roger, lad, estamos lá Começamos a falar Tô, basicamente os carinha que tá brilhando ali São os nossos amigos, velho Vamos lá Vamos lá, começamos aqui então, hein Não atirem na igreja Uou Pelo menos, vamo lá A gente só não pode atirar na igreja, mano A gente só não pode atirar na igreja, mano Até porque seria bem errado, né Capri, smoke Ok, ele está movendo de novo Vamo lá, vamo lá Toma Uh Aqui não vai pegar na igreja, né Não Cabin Toma lá então Ó Mano, esse jogo aqui é louco, velho É mó da hora, mano Isso aqui, pra quem não sabe, é o copo do Modern Warfare Mas esses dias saiu o... O... Remaster, né, mano Remake, na verdade Não é nem o Remaster, é o Remake mesmo Rescrito, Ranger Crew, tem o veículo moving É, direta, ele está lá Oi, oi O primeiro, ele está lá Ó os caras, mano É a gente, hein, filho Valtar, esse é o Bravo 6, me acreditamos Estamos passando uma grande igreja e continuando para a rua principais Tenha um fogo, Bravo 6, fora Rescrito, você não pode atingir nada sem a espelha de estrelas, né Esses são todos hostiles Vamo lá 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 Amarela Vamo lá Tome Eu hovering Tome Rescrito, eu vei os Onde? promise Está pronto Entra Vash Nte Escal , Escal . load Cool CS ist Veja Não, ok. Ele está indo de novo. Cuidado aquele sigilo. Recalibre-se no ângulo de descanso e ajuste a elevação. Calma, mano. Estou me dando uma vertigem, velho, de estar vendo isso aqui. Não se envolvete, eu repito, não se envolvete em nenhum veículo no caminho principal. Walfa, nós vamos para o Comandê de transporte civil no caminho principal, cobre-nos! Transporte civil? Nossa, mano, mas envolver civil no rolê assim é foda, né, velho? Walfa, nós estamos marcando os veículos. Confirma que você vê o beacon. Roger, nós vemos os beacons. Crew, não se envolve nos veículos marcados com os beacons, eu repito, não se envolve nos veículos com os beacons. Os beacons são familiares. Direito. É isso aí. Ele já correu, né? Ele está bem. Caralho, mano, porra, massacrei chamão pra caceta, né, velho? Vê se foder. Nock, você está aí, velho? Nock, você está aí. Nossa, era um civil! Puta merda! Ah, velho, caralho, eu achei que não era, mano. Porra, aí é foda, velho. Começamos bem já, velho. Caralho. Porra, vai se foder, velho. Era civil, cara. Porra, demora do caralho também. Aham. Aham. Caralho, demora, mano. Você é louco, velho. Caralho. 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 Não. Ele está assustado. Morf, eu vou estar marcando os veículos. Confirma que você vê os beacons. Caralho, você vê os beacons. Caralho, não firem os veículos marcados com os beacons. Eu repito, não firem os veículos com os beacons. Essas são amigos. Direito. Ai, velho. Simbora, simbora. Vou matar de volta, hein. Oh, caralho. Que civil é esse que está com arma, velho? Não entendi. É, é. É, nós temos... Nós vemos, nós vemos. Nós vemos. Nós vemos é outra caixa d'água. Tá ali atrás. Tem dois cliques que estão indo para a rua curva. Não entendi. Entendemos para o ato para a rua curva. Nós estamos vantando para a rua curva. Estes bem preparados para engajar os voadores. Temos um hospital que se instalasse na rua curva. Toma, então. Nossa, mano. Beleza. Tamo liberado aqui de volta, hein, velho. Tanque. Toma. Toma. Toma as caixas no chão. É o chão do chão do chão. Muito bom. Cabo. Estou destruindo. Sim, isso foi justo no target. Cabo. Direito. Veja os fogos que estão atingindo. Veja para as trofas brilhantes. Esses são... Eu não estou atirando vocês, seus noia. Tá maluco? Recalibre-se no ângulo do chão. Com ajuste a elevação. Mais personagens inimigos. E atingiu! Toma. Certo. Certo. Peraí. Beleza. O que é pior, hein, mano? Ô, peraí, velho. Será que tem... Ô, tá doido? Será que tem... Gráfico? Será não, mano? Vê. Não sei, mano Pô, porque ele parece que ele tá com Me parece que ele tem Como é que é? Motion Blur, velho Ó, boa, ruim essa parada Pra mim que já não enxerga direito É horrível, assim Ok, ele está movendo de novo É, boa, boa, eu vejo muitas pequenas Puxa lá Ah, maluco Você vai pegar eles? Vamos lá Onde você tem que engajar todos esses Nelha esses caras por cima Os caras estão no bairro Os caras estão no bairro Boa, boa, boa Vamos lá Puxa Parece um monte de fura em mim, velho Nelha esses caras O cara está correndo Você tem ele Tem um cara por esse carro God damn Calibre Calibre Ata o sweep Ata o elevador Ata o elevador Ata o elevador Ata o elevador More enemy personnel Whoa Nelha esses caras por cima Os caras estão no elevador Muito bom K Vai agirando aqueles caras aí né Helicópteros amizados entrando a área. Cuidado com o fogo. Tô nem vendo esse. Tô tirando. Caralho. Toma. Ah, explodiu os carros. Ah, que louco, mano. Eu não sabia que explodiu os carros, velho. Porra. Iria ter feito um estrago, mano. Trocamos de personagem de volta, hein. Tô tirando a mão só a pena, velho. A gente é o sargento e o Jackson. A luta pesquisa continua durante a noite, enquanto as marinas dos EUA continuam a puxar para a cidade capital, em procura de Khaled al-Assad. A luta pesquisa pode ser ouvida, enquanto as forças dos al-Assad caem para o Palácio Presidente. Comandante, é o Lieutenant Vasquez. O War Pig está enroute. Não estamos perdendo essa partida. E, nesse mundo, não estamos perdendo a vontade de fluta. A gente tem que pegar o carro, mano. Caralho. Pera aí. Mano. Yeah. Eu acho que meu chat deu problema, velho. Vídeo suggest forte P颯sem um novo 2017 Mas já é meu Sangue do pretender Ok Cadê-lo? Fala do lado da base E espera só pelo��ite Como esse ultimo Fati se solucionar O que é o objetivo, senhor? Ah, me lembrei. Enfim de aerossol! Fiquem prontos! Eles estão movendo todos os nossos flancos! Peguei a nossa caixa e peguei esses tropeiros. Tá bom. Peguei esse contínuo de carga! Norte e oeste! Peguei a nossa caixa! Enfim de aerossol! Enfim de aerossol! Enfim de aerossol! Fiquei em aerossol! Espeguei a nossa caixa! Enfim de aerossol! 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 Não! Que isso, cara? Enfim de aerossol! Mano, eu estava querendo... Porra, não tenho RPG aqui? Ah, Bravo 6, área de combate possível à frente. Vamos, ah, mova-se quando você clicar a área em frente de nós. Pronto. Veja o silhuete no pão. Marinha, está claro. Nós vamos pegar alguns golpes dentro desses bairros. Ah! Dunner, bairro 2-star em 1 o'clock. Pelo de 4. Target acquired. Fire! Dunner, bairro 2-star em 1 o'clock. Pelo de 4. Target acquired. De onde eu estou tomando? Ah! Porra. Nossa! Ah, um carro explodiu, velho. Já ia caô. Tá de caô com a minha cara. Ah, Bravo 6, área de combate possível à frente. Vamos, ah, vamos, ah, se você clicar a área em frente de nós. Over. Veja o silhuete no pão. Marinha, está claro. Vamos chegarmos a um pouco mais rápido. Ah! Dunner, bairro 2-star em 1 o'clock. Pelo de 4. Target acquired. Power! Vai! Acabou, bairro. Toma! Toma! Dunner, bairro 2-star em 1 o'clock. 2-o'clock. 2-o'clock. Target acquired. Fire! Primeiro de morrer para esse carro aqui, velho. 3-star em 1 o'clock. 2-o'clock. 2-o'clock. Target acquired. Fire! 3-star em 1 o'clock. 3-star em 1 o'clock. 11-30. 2-o'clock. 2-o'clock. Target acquired. Fire! Mano, muita gente, velho. Ó, acalmou. Mano aqui. Pusicionado. O que é isso? Tá de caô Tá de brincadeira, porra Nu, nossa Me meti no meio aqui, que não é muito legal Eu nunca vim pra cá, hein, mano Tem colecionável Ó, tem uma narguilha aqui, pelo menos Menos mal Caralho Ia dá pra dar um trago Não, 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 não Ui Quase Deve ter colecionável, mano Ih, caralho E não, vou procurar, né Fiquei meio da hora Mais fácil de controlar Mas falei que tinha colecionável, porra O que é isso? Não, 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 não Ô, louco, o que é isso? Ai, ai O RPG da onde, velho? 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 Tá cagando aí, o cara corre Spray? Não tem spray Bora Bora Cuidado Pronto 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 Esse é o RPG Pronto 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 Vou ter que meter o louco, mano. Nossa, não dá. Nossa, acabou a bala. Ô, 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 que isso, mano? Eu só tenho umas quatro balas, velho. Só uma marca na parede. Acabou. Ui, ui, que isso? Peguei do outro lado da rua agora. Peguei do outro lado. Tchau, tchau. Nossa Nossa, mano Muita porrada Caralho É muito tiro, mano Muito tiro, tiro, abaixa, muito tiro Toma Toma, toma Nossa Opa, vai aparecer alguém aqui Opa, vai que vai Tem colecionário também Acho que não Opa, vai aparecer O maluco tá no livro que eu não tô enxergando mais nada, velho Não dá pra passar aí não, vai explodir, esse carro vai morrer Bora Nossa Que coisa? Que coisa? Que coisa? Que coisa? Que coisa? Eu vou voltar, conseguiu? Consigo? Ah, você fala dele Ah, era pra descer mesmo Meu Deus Vamos lá. 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 Coloque seu fogo! Coloque seu fogo! A família está no segundo lugar! O que é isso? Então você está bem, fora daqui? Estamos indo, capitão. Vamos sair antes que eles se regrupem. Olá, isso é Deadly. Refuelado e fully loaded. Vocês me conhecem? Oh, sim! Vamos sair, vamos, vamos! O que é isso? 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 Então você está bem, fora daqui? Estamos indo, capitão. Vamos sair antes que eles se regrupem. Olá, isso é Deadly. Refuelado e fully loaded. Vocês me conhecem? O que é isso? Vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar! Não, não, não. Só, só, só. Ah, eu morri. Não. Calma, está tudo aqui. Ah, agora eu morri, certeza. Ah, aqui eu morri. O que tem que fazer? Fiquei preso, velho. Ah, é fora, velho. É fora. Eu vou deixar instalando o Valorant. Não tem que instalar ainda. Vamos sair antes que eles regrupem Vamos sair para fora Nossa, caralho! O que é que é que é que é que é normal? Não, vai dar tudo certo, eu confio, mano Pô, mano, me fala pra você, eu tô chateadão, mano Esses dias eu fui jogar CS, parra Fui jogar com a CS com uma rapaziada da hora, tá ligado? Os caras manjam muito, mano Entrei no server, CS rodou a 40 FPS Fiquei 8 barra, foda-se O pior é que eu tava comunicando certo, velho Eu não comuniquei errado, tá ligado? Eu tava comunicando certinho, velho Comunicando certinho, posicionando a mira certinho Só que os caras apareciam na minha tela e me matavam, velho Tinha como trocar 40 FPS com o cara que joga 400, tá ligado? Positivo, Capitão Brocha Go ahead, command, over SEAL Team 6 has located a possible nuclear device at Al-Assad's Palace to the west NEST teams are on the way Until the device is verified safe, all forces are to fall back to the east Over They flood, they flood Hey, I'm on the tail burner Mayday, mayday, this is Deadly, go mad hard We're going down We have a Cobra down I'll repeat, we have a Cobra down Deadly, this is Outlaw 2-5, come in, over Command, I'm visual on the crash site I see small arms fire coming from the cockpit, request permission to initiate search and rescue, over Copy, 2-5, be advised, you will not be at a safe distance, in the event that a nuke goes off, do you understand? Roger that, we know what we're going to do All right, 2-5, it's your call, retrieve that pilot if you can, out We're going to rescue the pilot, we're going to get out of here I'm here The shooting is KMA, hostile moving you fast, I think I could use some help down here Hold on, we're coming to you No, no, ah, velho, porra Hold on, we're going to get out of here Caralho, porra, tem cinquenta tipos de granada na meu pé, velho We've got 90 seconds, Jackson, get the pilot, no one gets left behind Jackson, pull it out of there and get back to the LZ, do it Hold on, we're going to get out of here Hold on, we're going to get out of here Hold on, we're going to get out of here Hold on, watch that, we're on our way Outlaw, this is command, we have a probable threat nuclear nuclear in the capital Proceed to the minimum safe distance until the all clear is given by the NEST team Go, go All forces U.S. be advised, we have a threat nuclear nuclear confirmed in the city NEST teams are on site and attempting to disarm, I repeat Nossa Segura Everyone hang on Não Nossa, mano, o maluco foi de ar Americanas, velho Que bala, mano, esse resgate, hein, velho Uho Oh, huh Something has happened What appears to be an explosion in epic emotion What appears to be an explosion in epic emotion Damage appears to be total Two set off what appears to have been a nuclear explosion in his own country What appears to be a nuclear explosion in his own country Explosion nuclear, huh, it's f*** Olha o nóis lá, o verdinho lá. O nóis foi de F, mano. Que eu não tenho o que fazer. Fuma de F. Olha o nóis aí, ó. E aí Caralho Não Tá morto aí meu parceiro Vou levar isso como um sim Atenção de pesquisa de examinamento Atenção de pesquisa de pesquisa de 1,4 milho Temos pesquisa de 2.6 milhos 5-8-6-8-0 O pessoal já está Dois programas, não estava chegando O pessoal já está O pessoal já está Des çıkarado O pessoal já está Onde estou? É mano, é F no chat aí Uma bala para o sargento Paul Jackson É F Onde estou? 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 Onde está? A construção está clara, não há signos de Alasar, continue! 2-5, nós temos 3 braços e 3 armados, não estarão disponíveis por algum tempo. 2-5, nós temos 3 braços e 3 armados, não estarão disponíveis por algum tempo. 2-5, nós temos 3 armados e 3 armados, não estarão disponíveis por algum tempo. 2-5, estamos prontos para atacar. 1-5, estamos prontos para atacar. Eles estão estando por novos ordens. O helicóptero está no caminho. Nós vamos fazer isso. O helicóptero está fechado. Vamos para o próximo. O helicóptero está fechado. Oi. Nós estamos prontos para atacar. Estão estando por novos ordens. Ele é 05. Nós temos o target. Estão estando. Estou desolando. Estou desolando. Mano. Eu estava atrás da parede. Esses bagulho de granada é foda. Vai tomando o cu. Olha onde a gente voltou. Vai se foder. Vamos. Estou desolando. Estou desolando. Nós precisamos refuteos e armar. Nós não estará disponível para algum momento. Estimado. 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 Vamos lá. Cara, que susto. Caralho, o cachorro me caçou, maluco. Caceta. Cê tá doido. Caceta. O que é isso? Tome! Sempre se faz Tome! 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 Ah, velho! Porra, não pegou tiro de 12 no cara, velho! Tome! 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 Vô noi, a palha de atirar ai, já matou, velho! NU! Festinha! O que é isso? A Vida está ac woods, vamos procurar o próximo ! Os senhores lancos estão nos enviando-os a suas ordens. Se vocês estão vindo por aqui, então vamos Ô louco, que isso? Exclamação cry, velho, apenas Isso tá doido Toma Mano, nem vejo os malucos, velho, já tô sendo alvejado, tá ali, né? Boa Toma, acabou a bala, hein? Oi, caralho Não, velho, mas eu não matei o cara, velho Porra, caceta, foi um tirinho só, velho Foi nada demais, pô Pô, são fracos, hein, velho O cara tava marcando na série aquela Ui, achei! Não, é nóis De volta, é nóis, velho Abre, abre, abre Abre, abre 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 Nem tô vendo Tô atirando, velho, foda-se 2-5 aqui, estamos prontos para atacar a Enner, estando por novos ordens. 2-5 aqui, estamos por novos ordens. Stand by for air support. 2-5 aqui, estamos prontos para atacar a Enner, estando para atacar a Enner, estando para atacar a Enner 3-5 aqui, estamos prontos para atacar a Enner. Muito claro! Aqui é 2-5, temos que refuelar e rearmar, não estará disponível por algum tempo. Aqui tem colecionável, vamos procurar, segura ai boys, deixa eu dar uma olhada, o tempo que eu to olhando é o tempo de recarregar o Ourocopyro ai para nós. Vamos procurar o Ourocopyro ai para nós. Ourocopyro ai para nós, vamos procurar. Por enquanto, está tudo ok. Toma. Ourocopyro ai para nós. Ourocopyro ai para nós. Ourocopyro ai para nós. Ourocopyro ai para nós. Confira mano. Ourocopyro ai para nós. . . . . . . . . . Porra, que ta clear agora bro? Só dar uma olhada antes aqui galera segura Nada aqui, e nessas porraias aqui atrás Nada aqui Numa olhada sad O que você quer dizer? Quem? Me dê um nome Um nome? Eu quero seu nome Senhor, é o seu telefone Quem foi aquele senhor? Zakaev Imran Zakaev Salve Screensada Primeira aula da faculdade É, ia fora velho Concentra ai mano Valeu meu querido, um beijão pra você viu? Boa aula ai, Deus abençoe seu dia Caraca mano, chegamos na missão mais da hora do game em velho na minha opinião Essa missão é muito foda velho Que demanda uma calma tambem pra fazer Aqui olha É o grilha de ap É o nome da missão ÃO RELÁSHA CAPITAL É NINH Que legal FALCO A셨a O que é? Não O patrônio está morto em frente. Stay low and move slowly. Will be impossible to spot a mamagilly suit. Take one out when the other is not looking. He's dead, fuck him. No, fuck. Let's go. Too much radiation. I have to go around. Follow me and keep the wall. Careful. There's pockets of radiation all over this area. If you observe too much, you're a dead man. Stand by. Contact. The patrol enemy is dead ahead. Stay low and move slowly. Will be impossible to spot a mamagilly suit. The patrol enemy is dead. He's dead. Good. The patrol enemy is dead. Open the... Ah, man. Ah, entendi. Fire. Os atins. Of course. The patrol enemy is dead. The patrol enemy is dead. . 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 e bliz é face É uma cheia de peito queimada velho Tudo bem que o MPC ta pegando fogo mas acho que não é ele não Go Move on Don't move Low Nice shot There still a patrol coming from the north Lets move out for a better view Target approaching from the north Take him out quietly Or just let him pass You're tango down Go O problema to me a fita deixar os cara passam no Go to the area clear Vamos ver o escaralhado, né? Onde está? Onde está? Você ouve isso? Quebrei a perna Helicóptero inimigo! Ficou! Ficou no escaralhado! Ficou! Ficou! Ficou no escaralhado! Ficou no escaralhado! Vamos lá. Interna baixinha, ó. Ah, mano, o maluco acertou minha perna, velho. Porra, vai tomar no c**, velho. O maluco acertou minha perna, velho. O maluco acertou minha perna. O maluco acertou minha perna, velho. O maluco acertou minha perna. O maluco acertou. O maluco acertou minha perna. 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 Isso não significa nada para você, faz isso? Passe-se! Target eliminado. Desculpe-os. Não fire no tubo do lorre. Teremos que ele sair ao mesmo tempo. Espere para eu chegar em posição. Nosso time! Abre o fogo! É isso que eu estou falando. O cara está ganhando alguma coisa e eu não sei o que é. Tá ligado? Eu não sei o que é. Vamos deixar os caras passarem, vai. Abre o fogo! 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 O que é isso aí? I'm in position. Take the shot when you're ready. Good night. Move up. Stay in the shadows. Stay. Back. Stay low. He's mine. Oi, Susie. That's how it's done. Let's go. Hold up. Wait here. Control coming this way. Stay back. Tango down. Forward area clear. Go. Stay hidden. Move up. This way. Let's go. There's some bloody convention out there. Get ready to move on my signal. Stay right behind me. Hold. Go. Go. Let's go. Let's go. There's a truck coming. We'll use it as coming. Keep moving. Just wait here a moment. When they leave, cry and stay low. Stand by. Stand by. Go. Ready. Go. Get fast. Move on source. Let's keep moving. This way. Beautiful. Move out. Não matem esse cachorrinho que vai aparecer aqui, boys. Achei impossível que ninguém nunca tenha jogado esse jogo zerado, né? Mas, enfim, não matem esse dogginho. Vocês não vão querer matar ele. Stop. Leave it alone. It's a wild dog. Pooch doesn't look too friendly. Keep your distance. They'll need to attract unnecessary attention. Clear. Clear, right. Go. Clear, left. Clear. Forward area, clear. 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 Clear, right. Go. Cidade fantasma né mano A gente vai exterminando essa aqui que acaba aqui ó Vou ter que meter o pé, eu volto e ainda vou fazer mais live hoje que a gente tem que continuar isso aqui Eu tenho que zerar isso aqui para poder voltar e continuar o Tomb Rider A gente pode voltar a fazer, a gente talvez tartar outros jogos e coisa por ai Nós devemos ser capazes de observar o intercâmbio do top floor aqui, vamos lá 5 horas em ponto 1 tenant price, a meeting está na frente, o inimigo transporta Salvar isso ai Mas como a gente tinha acordado ai no comecinho da live 5 horas agora tenho que pegar e sair Porque eu vou precisar resolver um negócio que é longe da minha casa Mas assim que eu voltar Estaremos de live again Beleza? Nossa live vai ai até depois da hora que eu voltar e a gente não tem mais hora para acabar Mas infelizmente eu tenho que fechá-la aqui nesse momento Enfim Deixo vocês da mesma forma que nós começamos Vamos sair ouvindo Metal is the Law Metal is the Law Pelo Massacration então é isso mais Valeu Salve Consegui Música 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí